Acerca do que dispõe a Lei Distrital 992.95, Lei do Parcelamento de Solo para Fins Urbanos no Distrito Federal, é correto afirmar que cada órgão responsável pelos processos de parcelamento do solo, atendidas as exigências técnicas, terá prazo de 60 dias para pronunciamento pertinente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. Cada órgão responsável pelos processos de parcelamento do solo, atendidas as exigências técnicas, terá prazo de 30 dias para pronunciamento pertinente.